Sato é um estado de integração com o todo, com o universo, com o divino. Radias é um estado egóico, onde você se vê como o causador dos resultados. Isso implica em estado de turbulência e agitação. A agressividade, radias, o princípio do ego. Você se vê como o causador dos resultados. Isso implica em agitação, confusão, turbulência. Com o tonho a russa. É uma imagem legal. Uma hora você está... E na outra você... Forte adrenalina. Tem um vídeo meu que é radias. Saindo da adrenalina para entrar na endorfina. Então, o sátua seria mais endorfina, serotonina. Radias seria mais adrenalina. E a galera vai à loucura. Namastê, namastê. Mas está tudo mais rajado. Eu posso encerrar a radias? Já vai responder essa parte do alimento de cá. Pode falar. Eu posso associar a radias a pita de alguma forma? Classicamente, radias é mais associada a vata do que pita. Mas o froley diz que vata é 70%, 60% radias, 30% sátua. E o pita seria 50%, 60% sátua e 30% radias. Eu falo para você assim, esquece um pouco isso. Entenda que sátua, radias e tamas são... No primeiro momento, a informação que você é mais segura de saber e fazer mais bem para a tua vida é tanto pessoas de constituição mascafa, pita ou vata são influenciadas por sátua, radias e tamas. E o nosso objetivo na minha vida é incrementar a digestão para que... melhorar a digestão para que ela vivencie mais sátua. Por enquanto, essa informação... Informação assim, nível básico. Entenda isso bem antes de pegar uma informação que se for mal entendida vai te levar para um caminho confuso. Aí, sátua, separador, radias e tamas... Tamas é o estado de letargia, obscurecimento e completa separatividade do túnel. Depressão, etc. Ok? Agora a gente vai falar assim... Um pouco de humada, que são as psicóticas. Calma, já vou voltar. Respira, respira, respira. Já vou. Quando a gente está tratando pessoas num estado muito tamásico, você não pode ser sátil. Você tem que ser rajásico. Então, se uma pessoa está muito letárgica, você chega com a luz da consciência, se você for um santo, dá conta. Mas se você não for só uma pessoa normal, você tem que tratar tamas com radias. Você tem que tratar, em um certo sentido, o processo de letargia com algum grau de impacto. Isso pode parecer até algum grau de violência. Eu não estou defendendo lobotomia, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Num estado extremamente tamásico, a Ioveda descreve métodos de choque. Pegar uma cobra e fazer assim na cara da pessoa. Vai amarrar ela na distância onde o leão consegue chegar e ficar quase pegando ela. Está descrito. Certo? Então, existem exemplos tamásicos. Oi? Você não consegue sair do tamás com o sato. Você precisa de movimento. Você pode até conseguir, mas esse não é o caminho da psicoterapia convencional na Ioveda. Certo? Se chega uma pessoa santa do teu lado, ele pode simplesmente mover o tamás simplesmente pela presença. Mas não é todo mundo que tem a capacidade de fazer isso. Então, via de regra, a resposta é... No tamás... O rajas é uma situação intermediária entre os dois? Em termos de psicologia. Não em termos de cosmogonia. Em termos de cosmogonia, sato, arades e tamás são tal qual. Os três são estritamente fundamentais. Em termos de psicologia, no Ioveda, na cultura verde, sato é saúde. O tcharak define a mente como sato. E não como humanas. Mas, depois, algum dia a gente aprofunda essas questões psicológicas. O que significa você ver a mente da pessoa como pureza e você perceber a arades e tamás sempre como perturbações? O que significa você ver a mente da pessoa como algo naturalmente puro ou não, naturalmente pecaminoso? Para o Ioveda, a gente nasce em pureza e não no pecado. Pecado não faz parte da nossa essência, no Ioveda. No Ioveda, segundo o tcharak, mas tudo bem. Qual era a mais forte? Não, eu já respondi. Porque eu ia perguntar se é que nem ontem, que a gente está falando de vata, fita e capa e a gente está falando das emoções, mas falam só das ruins. Então, agora eu te respondo de uma maneira mais entopeada. A série Descubra-se, é uma série mais pipoca, popstar, ela fala sobre as constituições quando uma pessoa está numa modulação mais sática, rajásica e tamásica. Você vai ver que uma pessoa de constituição sática, é linda maravilhosa, perfeita, numa constituição tamásica é um horror, um monstro e Deus me livre. Assim como a de vata e assim como a de kafa. Certo? Então, lidando com as emoções, o que a gente está falando? Lidando com rádios e tamás na mente. Porque quando a gente está num estado sático, a nossa mente não tem nenhuma emoção. A emoção tem sentimento. Você pode ter rajas, tamás... Gostou dessa? Pode ter rajas, tamás e sátua alternadamente? Uma mesma pessoa pode ter as três alternadamente? Sim, o que que é que está levando essas alternâncias? Carma? Carma. Carma. E falou da moeira só. Carma. O teu carma está fazendo essas flutuações. Ok? E esse carma está sendo disponibilizado através de períodos dos astros. Então, talvez a partir de ano que vem, eu não posso prometer isso para vocês, eu já vou começar a falar sobre o mundo dos astros. A Ayurveda e Yoga e Diotes são uma ciência só. Só que eu ainda estou estudando Diotes. Então, eu não posso ainda explicar a Diotes, da mesma forma como eu posso falar sobre a Ayurveda. Eu já estou estudando mais tempo. A pergunta aqui é, nesse processo de usar óleo medicado 101 vezes, faz diminuir a quantidade de óleo usado cada vez? A resposta é sim. Porque ele é um óleo muito mais potente. E por que que é um óleo muito mais potente? Para atingir tecidos mais profundos, como o MADADADO. Tá? Quando a pessoa tem, tipo, é degeneração profunda, etc. Então, a gente tem algumas ervas que vão profundamente. A gente tem alguns metais que vão profundamente. Só que aqui no Brasil não dá para usar fitoterápico ou as terapias Ayurvedas com metais pesados. Mas aqui você pode ser processado, né? É, aqui isso é extremamente ilegal. Na Índia não. Nos Estados Unidos depende. Mas, se você quer fazer alguns tratamentos do tipo de esclerose múltipla, de Parkinson em estado avançado, etc. Você não vai conseguir fazer isso com a Ayurveda no Brasil, a não ser que a pessoa esteja fazendo ilegalmente. Esse tipo de coisa vai pela quantidade de óleo que vai usar, a quantidade de fitoterápico. Não tem como você fazer esses tratamentos de doenças degenerativas mais agressadas com uma qualidade tão forte quanto é necessário no Brasil. Aqui você consegue apresentar à pessoa esse mundo, ver se ela quer pagar uma certa fortuninha para ir para a Índia fazer. que vai durar no mínimo, nesses casos, uns 20, 40 dias. Para esses casos, muito mais graves. Ok? Provavelmente quando a gente usa ele é pouco. É, mas provavelmente vai ser todo ano, durante pelo menos uns 5 anos. É, mas aqui as pessoas também recebem, as pessoas não vão ter cura. E aí, mais informações, vem aquele livro da Laura Pires. O melhor livro para vocês. O livro da Laura Pires, autobiográfico. É a busca da cura? Alguma coisa assim. Você escreve a Laura Pires. Tem o de culinária e tem isso. É, mas é um relato de que ela viveu um processo. Ela é esclerose, não é? Não é esclerose esclerose esclerose. Assim, ainda é, né? Ainda é, mas é controlada. É, ela está naquele nível que eu falei, que é o terceiro nível onde você consegue estancar, manter algum grau de qualidade de vida, mas a pessoa ainda tem que seguir uma dieta específica. Ela não está curada. Ela está estabilizada.